Então Treveirando, saímos por volta de oito e meia, depois de esvaziar a caixa lá, vocês viram? E atravessamos Canela, que tem vários caminhos, dois principais para chegar em Urubici, para onde estamos indo. Mas há uns 15 dias atrás choveu muito e caiu barreira, despecou a estrada, então não dá para ir para qualquer lugar. Então a gente está indo pelo Google, o Waze queria que a gente fosse pelo outro lado, mas eu fiquei meio assim porque sabe como é o Waze e a gente sempre fica esperto. Não. E o Google já quando indicou o caminho, o Google Maps, já colocou caminho tal para evitar a estrada interrompida. Então vamos nessa, né? Vamos lá, devemos chegar daqui a 5 horas. Burrice. Então, entramos aqui, o Google mandou entrar, viemos dar nessa estrada de chão aqui, aí tinha um caminhoneiro, parei para perguntar para o caminhoneiro, ele falou, ó, esquece que lá para frente está um inferno, estão passando o patrol. E aqui está bom desse jeito. É, e aqui é o lugar que está bom. Então eu vou fazer a meia volta e vamos procurar outro caminho. Acabou? Acabou. Valeu. Achei o lugar para manobrar, mas bem no lugar que ia manobrar, pareciam os caras com gado, é brincadeira. Vamos lá. 10 minutos depois. O estresse da manobra. Bom, fizemos o retorno, uma manobra, aquele estresse normal de fazer manobra contra o treino, só que dessa vez estava mais complicado, que era uma entradinha só. A Diana ficou lá ajudando com o rádio. Atrapalhando, né? Não, ajudando com o rádio. E agora a gente vai voltar, vai pelo outro lado, por... por onde já era? Por Lages, Bucaina do Sul, que a gente já esteve, né? E depois vamos descer até o Psy, que são 60 ou 80 quilômetros para frente de Bucaina do Sul. É isso, é uma estrada que a gente passou na vida, as estradas são razoáveis, são boas, tem trechos melhores, trechos um pouquinho piores. Mas em geral, quanto mais vai indo para o lado de Lages, mais elas vão melhorando. E ali tinha 70 quilômetros naquela condição, aí não dá, mas ajudia muito no treino, dos pneus, não vale a pena, não dá mais uma voltinha. Vale. E aí, trailerandos, depois de umas duas horas e pouco de viagem, a gente parou aqui no alto da serra, tem um posto para abastecer. Garanti, né? Tanque cheio, comi um pastelzinho, tomei um cappuccino e o gato está me levando para passear. Esticar as pernas e daqui a pouco, bora, mais estrada. Maçãs! Ó, 10 pila, tem mais de 20 maçãs colhidas hoje. Fresquinha. Então, esse trecho aqui, próximo a Lages, está todo em obras. Tem aquele SIG Party, então a gente está perdendo um tempão. Então, a viagem que era para demorar 5 horas e pouco, já faz tempo que deu 5 horas e pouco, a previsão é a gente chegar, deixa eu ver aqui, no Waze, está dando daqui uma hora e meia. Ou seja, vão chegar às 3 e meia da tarde, a gente saiu 8 e meia da manhã. 8 e meia, 9, 10, 11... Corresponde a A até B. Ai, que burro! 12, 13, 14, 15, às 5 horas vão dar mais de 7, mas está bom. Estamos aí. Então, pessoal, estamos chegando em Urubici. Onde a gente deve ficar no camping, chamando Nossa Senhora das Graças. Ainda temos aí uns 20 quilômetros, mais ou menos. Estamos subindo a serra aqui. Daqui a pouco nós chegamos lá. Graças a Deus, são... Que horas são? 4 horas. 4 horas. Saímos de meia. 7 horas e meia? É. Uma gracena, hein? Vamos que vamos. Serra acima. Vira esquerda, certo? Certo. Certo, eu tirei o som, tá? Tem que ir lá mesmo. É claro, é que é criança, né? Você vai na minha posição. Você vai na minha posição. Hã? 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 Não, é que ele estava falando junto com o seu. A sonsa. Intrigas no trailer. Ah, eu tirei, né? Fala, pai. O que aconteceu? Sua mãe que tira o som... Vira à esquerda em Avenida Rodolfo Andermann. E você, mãe, o que tem a dizer sobre isso? Eu tirei porque ela estava falando junto com o celular dele. Aí estava dando conflito. 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 Estava dando conflito. É isso, Moura. O dia inteiro assim. Olha, tem a vaquinha. O que fala, pai? Bah, gente, acabamos de chegar em Urubici. Acabamos de chegar em Urubici. Nos instalamos. Fomos recebidos pelo seu Aldo, que é muito... O cara, muita gente boa, arrumou um lugarzinho aqui pra gente. Vocês vão dar uma olhada. É tipo uma fazenda, meio pousada, meio... Dá uma olhada aqui atrás, ó. Tem uma vaca. Gente fresca vai ter, né? E aí a gente puxou a água aqui, ó. Vem cá, dá uma olhada aqui, ó. Ficamos aqui, pertinho da árvore, com uma sombra. Tinha um outro lugar lá com água e luz mais fácil, mas estava muito sol. É um bastão aberto. Dá pra ficar também. Mas aí eu conversei com ele e falei, não, tem uma sombrinha aqui, dá pra ficar. Fim da tarde faz uma sombra aqui. Ali é uma cozinha comunitária ali atrás. Aqui em cima tem uns banheiros, chuveiro a gás. É internet Wi-Fi, né, Lê? Sim. Tem internet Wi-Fi? Funciona. Funciona pra quem quer. E é isso aí. Estamos aqui em Urubici. Vale maravilhoso. Aqui em um momento a gente mostra quais detalhes estão terminando. A Helena vai mostrar a gente. Acabamos de ligar a luz. Vamos estacionar o carro na sombra. Tem outra vaquita ali, ó. Oi? Oi. Fala o quê? É, então, trailerando. Chegamos, nos instalamos e saímos correndo pra ir até o supermercado. Seu destino estará à esquerda. Pra comprar pão, porque a gente tá sem pão, pra tomar café. Embora que tenha lá na pousada, mas a gente achou melhor comprar pão por aqui. E fazer no trailer. Ou, não sei, né? Mas pelo menos tem pão, né? Não temo pão. Vê aqui mais, né? Ó, rolê. Primeira coisa é passar no supermercado. Vê, reconhecer. Lembrar se tá faltando alguma coisa. E vamos que vamos, né? É logo ali, ó. É uma reta, né? Já passaram dois supermercados. A gente escolheu o terceiro. Seu destino está à esquerda. Ó lá. A gente estaciona aqui mesmo, tem um lugar bem na frente. Segura aí, gente. Faz uma pequena manobrinha. Já chegamos aqui, já achamos a sessão de... Ipa, desculpa o penteado de oito horas de carro. Sessão de... Cervejas especiais. Vamos colocar algumas no carrinho. Primeiro vamos pegar o pão, senão a gente esquece. Muito bem, trailerandos. Achamos o pão. Como vocês viram, cerveja. E aí, vamos jantar o quê? Ah, vamos na pizza que é mais fácil. Então vamos pegar uns discos de pizza. Cadê disco de pizza e urubici, mano? Ai, ai. Aqui? Acho que é aí, mano. Cadê disco de pizza e urubici? Fomos em três supermercados pra achar. O primeiro tinha, mas assim, parecia um... Pizza gigante. Não cabe nem no nosso forno, eu acho. Uma massa gigantesca. Olha o supermercado. E fomos nesse aqui. Só tinha duas. Uma tava meio desfacelada, meio véia, meio detonada. Aí fomos num terceiro supermercado. Supermercado econômico. Aí achamos. Compramos três discos de pizza aqui, a gente não quer miséria. Hoje é dia de relaxar. Zero esforço, certo, Diana? Certo. É tascar um ketchup ali, um queijinho em cima, uma cebola. Forno. E ó, degustar cerveja artesanal regional. A gente mostra pra vocês. É uma reta só, tá vendo? Então, o camping ali na frente, a rua principal é ali atrás, dá acho que um quilômetro. Talvez um e meio, é isso. Tem um posto quase na frente, o posto BR ali. Aqui é o posto. Bem pertinho. E o camping aqui, ó. Entradinha do camping aqui. Ó ele lá, ó. Pum! Que atensioso. Então, trailerandos, você chega ali da estrada, entra ali, tem uma pontezinha, vocês viram. Aqui é a sede, né? Pra lá, no começo tem a casa lá do Waldo. Aqui tem uns pés, eu não sei do que é esse pé aqui, se é de... Maçã? Não, maçã, acho que não é. Não sei se é maçã. Deixa eu ver. Pera aí, já falo. Olha, esse aqui é um tipo de pera. Não sei. Mas eu vou perguntar pro Waldo. Eu experimentei, tá doce? Tá carregadaço. Carregadaço. Ó, ó. Tem forma de maçã, mas gosto de pera. Vou perguntar o que que é. Bom, então paramos aqui. Esse lugar, perto da árvore. Esse aqui, acho que é um pé de, se não me engano, de... Do que que é esse pé aqui, Diela? Aparece o caqui. Caqui. Um pé de caqui. Os caquis estão todos verdes. Ali tem um chalé, esse que ele aluga. Aqui tem uma área de convivência, barra, cozinha coletiva. Tem uma sinuquinha, pingue-pongue, mesona, sofá. Aqui tem um... Aquela fornalha. Isso aqui no inverno deve ser o cão chupando manga. Fogão, uma pia, uma geladeira. Isso aqui tá bem do lado. Na ponta... Nessa ponta de cá tem o... Onde eu acho que ele serve o café da manhã. Tá fechado agora. Mas, ó. Onde eu acho que ele é o café da manhã. Aqui é a galera que já passou por aqui, ó. Nossa, aqui tem... A maioria é... Moto, né? Moto clube. Tem vários, vários, vários. Bikers. Encontro. Andarilho de moto. Andarilho entre aspas, né? Ficara de moto. Passeios. Um monte, um monte de gente. Nós não fizemos ainda o nosso adesivo. Precisamos fazer. Passar nesses lugares e deixar, né? Aqui tem mais banheiro. Virando aqui. Aqui tem uma área de lava-prato. Mostrar. Super limpinho. Super limpinho. Cheirosinho, inclusive. Isso é uma escolhida, não é? Não é? Feminino. Papel, toalha, sabão. E... Do lado de cá, o chuveiro. Feminino, a mesma coisa pro outro lado. Esse chuveiro aqui, ele é elétrico. Um dia como hoje, tá de bom tamanho. No inverno, tem aquele outro lá, que é onde a gente vai usar. Que eu já vou mostrar. Lá... Que é... Aquecedor a gás. Aqui é área de barracas. Uma área coberta aqui. Tem uma barraca. Uma extensão grande aqui. Um lugar bem gostoso, né? Bem gostoso. As montanhas lá no fundo. Tudo bem? Tudo ótimo. Tem Wi-Fi? Tem, funciona super bem. Funciona bem? Tô vendo Netflix. Puta vida. Qual é a senha? Já deixa aí pros tremeirantes que passarem. É... Santo Santos. Santo Santo. É. Santo Santo. Tudo junto. Primeiro S maiúsculo, último O maiúsculo. Isso, vai aparecer aí na tela. Não, não vai aparecer na tela. Já tô dando a senha do Wi-Fi de grátis, pô. Eu não vou escrever, não. Tá bom, vamos ver. Se o dia que eu editar o vídeo e tiver paciência, eu escrevo. É folgada pra caramba. Vamos lá, gente. Vamos ver o outro banheiro agora. Aqui é o feminino. São iguais, né? E atrás é o masculino. Por aqui. E atrás tem uma churrasqueira. Uma outra areazinha de convivência. Um balcão, um tanque. Dá pra ligar uma maquininha de lavar roupa. Então, lavar roupa. Então, lavar uma louça. Aqui tem uma pia. Ó, sabão. Aqui, ó. Chuveiro. Aqui tem uma privada. Limpa, limpa. Tudo limpo. Aqui, ó. Acendeu a luz. Tudo iluminado. Bacaninha. É isso. Simples de tudo. E mais funcional. Ali tem uma outra barraca, ó. Escondida no meio das árvores. Lá em cima. Olha que delícia. É isso. Um sítio. Bem localizado entre as montanhas aqui. Santa Catarina. Um sítio. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Então é o seguinte, mostra aí, a gente entrou pelas montanhas, a gente entrou por aqui, chegou na cidade, aí nós viramos aqui e estamos hospedados aqui no 24, que é o camping pousada Nossa Senhora das Graças. E aí a gente volta ali para onde é o supermercado, que eu já mostrei, que é aquela avenidona principal, segue praticamente até o fim. E aí a gente quer amanhã fazer uma visita aqui, nessa cascata do Avencal, mirante do Avencal aqui. Só que tem as pinturas rupestres. Aqui, as crições rupestres aqui, e depois ir até a cascata do Avencal, que não é muito longe. E aí amor, como é que estava o café da manhã, the morning coffee? Está uma delícia, nós compramos um pão de milho, no supermercado, maravilhoso, tipo caseiro assim. E aqui em Santa Catarina, pelo menos nós achamos nata para comprar, que é uma coisa que fica entre creme de leite e manteiga. Ela é mais mole que a manteiga assim, branquinha. E é uma delícia para passar. Bom, tem embalagens tipo potinho também, mas nós compramos essa porque ela tinha cara de mais caseira. Tem umas embalagens mais industriais, tem até da Nestlé, por incrível que pareça. Mas essa aqui é feita por aqui, então nós compramos essa aqui. Custa tipo, menos de quatro pilas, né? É, e vem 300 gramas, que é muito mais do que uma barrinha de manteiga. Vamos levar algumas para São Paulo, vamos tentar congelar para ver se funciona. Então, trailerandos, falei com o Aldo, e é pera mesmo. É uma pera, uma perinha. Fala o nome lá, não sei exatamente qual pera. Tem forma de maçã, mas é pera. E é gostosa. Eu experimentei ontem. Não comi assim com muita fé, porque eu não sabia o que era, né? Mas é pera. É forrado de pera. Aí você acha que precisa de luxo para ter um trailer. Precisa de muito dinheiro. Vou te mostrar um trailer bagualte. Tá bom ou o que mais? Tem até campainha. Janelinha, porta, está de boa. É, traileragos. Então, assim, finalizamos mais um dia. Não é isso? A Diana já foi tomar um banho dela? Já. Estou chovazinha, ó, essas coisas. Só. Ó. Viu? A Helena já foi tomar o banho dela. Estou fazendo o que, né? No Instagram. Só para variar. E eu estou fedidão e vou tomar o meu banho agora. Tchau. Então, se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like, clica no joinha, clica no sininho. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, acompanha a nossa viagem aí, vê os vídeos anteriores, manda para os seus amigos aí, dá uma compartilhada e acesse a gente nas redes sociais. Não é isso, Helena? Convida aí. O quê? Convida o pessoal para nossas redes sociais. Ah, é, segue a gente nas redes sociais, vai aparecer aqui, ó. Só tem umas redes sociais por enquanto, mas segue nós aí, ó. Arroba? Traderando. Instagram. Isso. É isso aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye! Lá em Riba. Peraí. Pode ir que eu estou indo contigo. Não é meu saco. Vou lá. Mas está vindo muita água. Chegamos. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto